Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortunados. Tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns conceitos básicos de trade, alguns questionamentos que as pessoas me fizeram no último vídeo que eu fiz, né? Que eu ganhei R$10.500 lá no trade no mini índice, beleza? Bom, então vamos lá, pessoal. Algumas pessoas falaram assim... Nicolas, 90% das pessoas perdem fazendo day trade. Ou, eu não tenho emocional para fazer day trade, day trade é muito complicado e etc. Pessoal, eu não faço day trade, tá? O que eu fiz lá foi um position, um swing trade. O que é o day trade? Day trade são operações que começam e terminam no mesmo dia. Ela dura minutos, segundos ou às vezes horas, tá? Mas começam e terminam no mesmo dia. Um swing trade são operações que duram mais de um dia, dois dias, três dias, semanas ou até um mês, tá? Um position são operações que duram alguns meses, tá? Dura mais de um mês ou até um ano, dois anos. E o buy and hold são operações que você vai comprando e segurando, comprando e segurança, aumentando sua carteira e praticamente você nunca vende, tá? Meu tipo de operação preferido é o position, tá? Então eu entro através de algum drive, né? Ou porque eu acho que a empresa está barata e fico nela até eu achar que ela atingiu o preço que ela deveria ou não tem mais potencial de crescimento. E aí então eu vendo, tá? Não é que nem o buy and hold que você praticamente fica nela para sempre, tá? Um exemplo é, por exemplo, o setor imobiliário. O setor imobiliário ficou muito tempo mitigado, a economia começou a aquecer novamente, eu comecei a ver as pessoas comprando imóveis novamente, né? E aí eu me posicionei, eu comprei quatro ações do setor imobiliário e elas já valorizaram bastante e daqui a pouco eu vou vender porque eu acho que elas já atingiram o preço que elas deveriam, tá? Por exemplo, no setor imobiliário eu uso muito preço sobre o valor patrimonial, preço sobre ativo circulante e tudo mais, tá? Calculo o preço justo através de DCF também ou o método Fortunat Valuation que é o que eu utilizo. Então, basicamente é isso, pessoal. Me perguntaram onde que eu coloco o meu stop, tá? O meu stop não é por pontuação, por preço ou por dinheiro perdido, tá? O meu stop é por tempo, tá, pessoal? Então, basicamente eu entro na operação em um dia e eu tenho outro dia para sair, tá? Eu também utilizo algumas estatísticas como desvio padrão e algumas outras coisas mais para mim ter um take profit ali onde eu vou realizar o lucro, né? Na última operação que eu fiz, por exemplo, eu realizei lá 10 contratos quando ela atingiu lá um desvio padrão que eu precisava, tá? Então, aquela estratégia é baseada em estatística e probabilidade, tá, pessoal? Não tem muito segredo. Algumas pessoas também falaram, Nicolás, você acha que eu consigo fazer uma renda mensal através dessas operações? Pessoal, o que vai te enriquecer é trabalho, aporte e investimentos, tá? E quanto mais render seus investimentos, melhor também. Aquilo lá, pessoal, foi um trade que eu fiz, mas ele não acontece toda vez, tá? Basicamente, no mini índice, trades daquele tamanho, assim, que duram bastante tempo, semanas e tal, aparece duas, três vezes por ano, tá? É claro que tem outros ativos que eu opero também, né? Para fazer esses trades, tipo milho e dólar. Mas, assim, o meu foco, o foco da Fortunaz, até do curso, é você aprender a comprar ações, fazer positions, etc. E não fazer esse tipo de trade, embora eu também ensine a fazer. E eu só fiz aquele dinheiro lá porque eu estava operando 15 contratos, né, pessoal? Agora, qual que é o tamanho da sua carteira? Será que você aguentaria operar 15 contratos? Porque a oscilação é grande, né? Se você, por exemplo, ganha... Eu já levantei aqui na Fortunato, quanto que o pessoal aporta por mês, e teve um rapaz que falou que eu aportava 100 mil por mês. Então, para esse cara, 10 contratos, 12, 15 contratos, é pouco. Agora, ele vai operar 50 sem contratos. Agora, para vocês, será que é pouco ou muito? Não sei. Beleza, pessoal? Então, era mais isso que eu gostaria de esclarecer, né? Essas dúvidas aí que surgiram. E amanhã eu vou fazer uma live para tirar dúvidas sobre o curso, tá, pessoal? Muitas pessoas me cobraram alguma live, um vídeo para tirar dúvidas, né? Porque a maior parte do conteúdo do curso está por escrito. E é o que vocês veem aí que, às vezes, eu passo no YouTube. Então, amanhã eu vou fazer uma live para tirar dúvidas e bater um papo com você sobre as ações, né? De repente, a gente consegue fazer uma análise de uma ação ou outra, ou você me pedir a opinião de alguma coisa e etc. Então, a gente espera amanhã, domingo, às 8 horas, né? Para a gente bater um papo lá ou você tirar dúvidas sobre o curso se você estiver interessado, tá, pessoal? Então, até a próxima. Seja Fortunatos. Fui.